Seja bem-vindo ao canal do avião. Vamos para mais um vídeo. O Gulfstream G550 é uma sofisticada aeronave executiva bimotor de alta performance, de médio porte e alcance intercontinental, com motorização turbofan muito potente. Com capacidade para transportar com muito conforto 15, 18 ou 19 passageiros, dependendo da configuração adotada, ou até mesmo 8 indo todos deitados. Fabricada nos Estados Unidos pela Gulfstream Aerospace, uma subsidiária da corporação norte-americana General Dynamics, que utilizou como base outros projetos antecessores de aeronaves executivas das décadas de 1960 e 1970, chamados Gulfstream G2 e Gulfstream G3. A aeronave faz uso de dois motores Goals Voice DR710. Principais características? A rigor, o Gulfstream G550 é uma versão atualizada e melhorada do sofisticado Gulfstream V. São aeronaves bem parecidas. O Gulfstream G550 e o Gulfstream G450 são semelhantes no design externo e interno, mas o Gulfstream G550 é um pouco maior. Tem motorização mais potente e alcance maior. A aeronave soube direto até 15 mil metros em menos de meia hora, após a decolagem. Jatos executivos de alta performance como esses estão menos sujeitos a turbulências de mau tempo. O altíssimo nível de tecnologia em aviônicos no Gulfstream G550 chega a um ponto extremo de oferecer um equipamento chamado IVS Enhanced Vision System, que permite ao piloto visualizar à noite, na tela, como se fosse de dia, o terreno sobrevoado, incluindo o aeroporto de destino. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe seu joinha. E assista também o canal do Avião Lives, todos os dias das 4 da manhã às 8 da noite. Estamos também no Tik Tok, canal do Avião SDCO S.O.D.